Você terminou sua graduação e está em busca de melhores oportunidades no mercado de trabalho? Sabia que com uma pós-graduação no currículo, seu salário pode ser 15% maior com relação a quem tem apenas uma graduação? E esse valor pode chegar em até 50% a mais quando estamos falando de cargos de coordenação e diretoria. Ao se especializar, você vai se capacitar, aprender novos termos, técnicas e ferramentas, além de se atualizar sobre a sua área de atuação ou aprender sobre outro segmento. Os benefícios para a sua carreira são inúmeros. E na Favene, você tem acesso a mais de mil cursos de pós-graduação, todos com nota máxima no MEC e com valores que cabem no seu bolso. Com mensalidades a partir de R$ 59,90 por mês, já são mais de 500 mil alunos matriculados. Bacana, né? O que apenas comprova a qualidade da Favene. Matrícula-se já e garanta um futuro melhor. Vai lá!